Agora eu estou com um aluno da SPSEX, o aluno Herman. O aluno Herman é do primeiro ano, é isso? Isso. Primeiro ano. Você entrou agora, que mês que você entrou? Mês de janeiro. Mês de janeiro na SPSEX, vai ficar até dezembro. Até dezembro. E daí daqui você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras. Exatamente. Mais quanto tempo lá? Mais quatro anos de formação. Mais quatro anos lá de formação. Total dá cinco anos, é? Isso. E você escolhe a arma onde? Aqui na SPSEX ou lá? Na academia. Na academia. E você pretende fazer o que? Eu pretendo fazer o curso de plantaria. Infantaria, ponto positivo. Eu queria, Herman, você pode mostrar o uniforme que vocês utilizam? Esse é o uniforme normal de instrução, né? Que você está utilizando agora dos alunos. Mas tem o uniforme de passeio que a gente vai olhar. Você pode mostrar para mim aqui o que é o quê? Vamos lá, passando aqui para o uniforme. Esse é o uniforme completo. Como que poderia chamar esse uniforme? Esse é o primeiro uniforme em SPSEX que nós chamamos. Passeio? Passeio de gala. Ah, uniforme de gala. Isso é o uniforme de gala. Utilizado em formaturas. Aham. Principalmente a formatura do juramento da bandeira. Certo. E do encerramento do ano letivo. Do encerramento do ano letivo. E da bandeira também. Meio do ano. Em agosto. Vou vir aí, hein? Agora vamos começar lá de cima. O que é isso aqui? Então esse é o CAP. Aham. Utilizado pelos alunos. Isso aqui é o que é? Esse é o brasão da SPSEX. O brasão da SPSEX. E aqui? Esse. Também utiliza. Faz parte do cap, né? E depois? O restante agora. Aqui a gente tem a túnica branca. Túnica branca. O uniforme histórico da SPSEX. Aqui também vai desse jeitinho? Vai. As estrelas aqui, né? As estrelas aqui. O castelinho na gola. Ah, o castelinho. Os botões dourados. O símbolo aqui da... Da SPSEX. Da SPSEX. Isso. E aqui o cinto azul turquesa. Azul turquesa. É o cinto azul turquesa. Descendo nós temos o que mais aqui? Nós temos as luvas. Luva. A calça com detalhe turquesa também. Azul, né? Isso. E lá embaixo? Lá embaixo temos as polainas. Polaina branca. Branca. E sapato. E sapato. E esses... Aqui vai mais alguma coisa ou não? Não vai mais nada aqui. Aquele espadinho não é aqui que vocês recebem, não? Não, espadinho a gente recebe no primeiro ano da MAM. No primeiro ano da MAM. Aí o uniforme é um outro, né? É outro uniforme. É outro uniforme. É o azulão. Ah, é o azulão. É verdade, é o azulão. Ok. Então esse daqui é o uniforme que o aluno da SPSEX recebe e que só utiliza em formaturas diferenciadas, né? Como você falou. Formatura de gala. Só utilizando em formaturas. Formatura de gala. É a apresentação da bandeira. Uma delas. A bandeira e o encerramento do noitinho. Ok. Muito obrigado, hein? Obrigado.